E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro E do outro vídeo de hoje, continuamos a nossa série de LEGO Star Wars E continuamos aqui nos nossos desafios E sem mais delongas, vamos aqui no Bounty Hunter Pursuit No modo Challenge, rapaziada, e lógico que eu vou escolher aqui A TIE Fighter, que é a nossa... na verdade a gente pega todas as naves ali, né Mas eu prefiro iniciar com a TIE Fighter, galera E vamos nessa, rapaziada, vamos nessa A gente já tem um aqui Beleza Vamos começar pegando tudo, rapaziada Rapaziadinha Tem esse escondidinho aqui, escondidinho Não, 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 não fecha, cara, nossa Eu sou uma negação, porque a navezinha ela não para de andar, galera Vai, 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 tem pouco tempo, vai, Valdeto Aê, consegui, consegui Podemos sair de volta E lógico que a gente vai ignorar, Master, os camaradinhas, né, rapaziada Tá, vai, tudo bom, os seus Valdetos Borram todos Tem um aqui em cima, ó A gente pega Na maciotinha Vai daí, cara Tem outro aqui também Eu chamo de semáforo, né Fiquei meio preso É, melhor Ah, não, ele me deixou preso de novo Aí, agora consegui sair Nossa, caras Nunca tinha ficado preso desse jeito Como assim, brother? Como assim? Pegar o outro Nossa, se cair aqui, explode Eu tava ligado nisso Eu destruí tudo, não destruí? Ah, então tem que passar aqui em cima Esqueci desse pequeno detalhe Caramba Passa ali em cima, brother Isso Minha nossa Rapaziada, não esquece Já deixa o like Compartilha esse vídeo com os amigos Inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos Isso ajuda demais na divulgação do vídeo E do canal, galera Um negócio assim, ó Quando vai diretaço Vou pegar mais três aqui É impressão minha Ou a câmera parece que tá mais perto Aqui da primeira vez que a gente jogou Acho que pode ter a ver com a nave também, né, galera Lógico que não vai, né Obviamente, né, galera Obviamente O cara esperando ali Eu ignorando o Masterman Era essa, maldito Já vamos vir aqui, galera Ó Primeira vez que eu vejo o carinha chegando ali Na maciotinha Tem outro Por aqui, não tem? Essa câmera Aí, beleza Pegamos mais um Rapaziada Bati Tá sete Pega este Que fica aqui no cantinho E o restante Tá aqui no caminho, galera Tem um Aqui Dentro Já dá pra ver ali, ó Chegou o brother E o outro fica aqui Mais pra frente Rapaziada Deixa eu ver Tá ali, ó Pronto Fizemos a boa, galera Tempo na tranquilidade Guys Não esquece Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com os amigos E inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que tem mais séries de vídeos aqui no canal Fico por aqui Valeu, até mais E fui Fico por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri